O homem com um sentido muito grande de dedicação à vida pública, ao interesse público, especialmente em relação à Bahia, que era seu estado. Ele sempre teve um ímpeto muito grande, um impulso muito natural, mas muito forte de servir a Bahia, os vários postos de governança que ele teve, desde o tempo de deputado, depois o prefeito, o governador, depois o senador, enfim, foi um dos homens importantes na República, teve posições polêmicas, mas muito importantes também, com relação à questão do Estado brasileiro, a legitimidade do Estado democrático, todas essas coisas, é um homem que teve uma atuação muito grande na vida pública brasileira. O recado que eu dou, na medida do possível, mantém-se dentro dos cânones da legalidade, da legitimidade, mas também explorem com bastante entusiasmo as possibilidades que as tecnologias dão de recombinação, de intercâmbio, de peer-to-peer, de relacionamentos compartilhados que as técnicas todas proporcionam hoje, que sejam exatamente, estimulem sua criatividade, a criatividade dos seus pares, dos outros, trabalhem exatamente com essa lógica, que é a lógica para eles, dos hackers, né, da cooperação, da colaboração, do compartilhamento, do avanço do conhecimento, da informação, através da sociabilização cada vez maior, que se pode fazer o papel, através dos cânones, tecnológicos, que são de um lado, que são de um lado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar com os ouvintes da Espanha, dizer da minha satisfação de poder estar aqui, a faculdade da nossa música, essas experiências culturais amplas, agora com esse projeto Banda Larga, que traz toda essa dimensão da participação mais intensa do público através das técnicas digitais que estão disponibilizadas. Eu só agradeço a você e a você pessoalmente, a todos os ouvintes, essa oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau. Bora, Davi. Agora é a sua parte. Graças. Agora é a sua parte.